Hoje eu vou fazer a minha primeira tatuagem. Já fui chegando e falando pro tatuador como eu queria, mas ele não entendeu muito bem. Enquanto ele foi arrumar o estúdio, fui ver com a minha irmã o que doía mais, fazer uma tatuagem ou o parto dela. Chegou a grande hora de começar. Pensa num trem que dói, viu? Mas valeu a pena porque o resultado foi muito emocionante. Essa tatuagem significa a minha cachorrinha que chama Estrela. Quando ela se for, ela sempre vai estar marcada em mim.